Posto de Saúde, Lebutelos, Suku Maubarra, Lissa, Posto Administrativo, Maubarra, Município, Likisá, menos em Morroco, de atender pacientes, Sira. Dada uma em Morroco, unidade de rito, Maglaia, anessan ibuprofen sírup, ibuprofen tableta, cloxaciline sírup, cloxaciline tableta, multivitamin sírup, no multivitamil tableta, no cap de pele tableta. Turmai, está acompanhando a reportagem que se jornalista destaca do município Likisá, Leonido Santos. Posto de Saúde, Lebutelos, Sira, preocupa-se quando vai medicamento, Sira, Neve, Macau, de atender, vai, iha, paciente, Sira, iha, Suku Maubarra, Lissa, Ida, Neracek. E, ato, atende, informação completa, iha, unha, anessorin, enfermeiro usral, vai, iha posto, Sira, Neve, Macau, de atender, vai, iha, paciente, sira, iha, suku Maubarra, Lissa, Ida, Neracek. Dek, Cysho Maubarra, Lissa, Ida, Neracek. Dek, enThemi, ase preocupa-se o sinistro que vai-e posto saudí dan negativamente, se comentários pelemas? Dek, primeiro é a preocupação de iha... A gente tem recursos limitados, agora a gente tem enfermeira, parteria ou cliente. A gente tem que ter que fazer com o serviço, e a gente pode ter que fazer com o serviço, e a gente tem que ter que fazer com o serviço. O que é isso? A gente tem que fazer psiquiatruigeria e a gente tem que falar sobre isso. o médico O que é isso? O que é o que é? Obrigado. A gente vai consultar com os pacientes que são amostos ou parasitamolicos. A gente vai responder a uma situação que não tem problema, não tem atendimento. A gente vai fazer o Partido Saudis de Manaus, a gente vai falar sobre isso. em morro com a senha formação formação em município e aí tem a serviço de município alexa e ainda vamos estou no menos menos de vez difícil atu atendendo a posta agora hello pedido o dia o senhor morro no e ainda vai ser se lavela responde saída E aí 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 Então Então, a gente tem que fazer isso, mas o que a gente tem que fazer isso. O que é o número 8? conseguem recuperar a criação de condição. Vai virar a criação de consulta, vai virar a homens atender a criação de problemas. Obrigado pela informação e trazendo a informação. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.